da nossa delegação brasileira, Graciele, parabéns também por esse índice, muito emocionada, é a sua única prova, era o seu foco essa prova dos 50 livre, enfim, e agora treinar até agosto, né? Ah, com certeza, né, eu tô muito, muito feliz, quero agradecer a toda a torcida do Grêmio Norte Cuneal, a todo o povo lá de Porto Alegre que ficou na torcida, pra minha mãe em especial, que acreditou em mim, e é isso aí, a gente vai para as Olimpíadas com mais força, porque, com certeza, 50 livre é minha prova, é minha praia, e eu amo dar essa prova, e é querer baixar cada vez mais aí na Encaixou 24, mas com certeza eu vou trabalhar mais e mais pra representar bem o Brasil. Ela que fez 25,09 hoje, mas 24,92 o seu tempo da seletiva de dezembro, né? Parabéns, Graciele. Cláudia Schor.